Salve rapaziada, aqui é Razuco com desde o Atari desbloqueio dos personagens do Jurassic World, gaguejei, quase que eu não consigo falar Vídeo rapidinho mostrando aí o personagem, eu tava andando aqui com o dono de Genaro, esse último que eu desbloqueei no outro vídeo E vi um cara perdido aqui que é o guarda do Jurassic World, por 40 mil a gente compra ele, eu pensei por que não comprá-lo, comprei o O Tá lá, vamos ver se ele oferece alguma habilidade especial aí pra gente, que vale a pena a gente comprar Lembrando que se você quiser chegar no 100% do jogo, tem que comprar todos os personagens, por isso que eu tô comprando um por um e mostrando pra vocês O guarda do Jurassic World, ele pode rastrear objetos, o que é bem legal, ele pode também acessar os painéis do Jurassic World E ele pode vasculhar estrumes de dinossauro, pô, bem bacana o personagem completo, né Ele tem esse chapéu do Indiana Jones aqui, é muito bacana, eu sei que dá pra você montar o Indiana Jones Eu vou mostrar, vou mostrar, dá pra você montar o personagem do Indiana Jones com detalhes, né Mas pra isso você precisa do chapéu, e parece que esse aqui é o personagem que tem o chapéu do Indiana Jones Porque esse aqui não tem, esse aqui não é o chapéu do Indiana Jones Pois é, esse é o chapéu que eu tava procurando É muito legal você ter os personagens todos, porque você adquire aí suas características pra você montar o seu personagem depois no criador, né Vou mostrar isso aí em vídeo também Beleza? Só um vídeo rapidinho Desse personagem que além de ter o chapéu do Indiana Jones que eu vou usar Ele tem várias características bacanas, certo? No canal desse do Atari ainda tem vários vídeos diários Não pense que é só esses vídeos curtinhos aí, não Tem vídeo completo, o guia completo pra você chegar no 100% do Jurassic Park Modo história, minikits, personagens, dinossauros, dinossauro esqueleto, red bricks Tudo, 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 âmbar Tudo que você precisar saber sobre Jurassic Park E outros jogos Lego, né Você encontra lá no Desdotari Que é o maior canal em português de jogos Lego Valeu rapaziada, até o próximo vídeo E, ah, se você é inscrito, muito obrigado Eu sempre, sempre agradeço, né Mas não deixo de agradecer 1700 vídeos, né E 1700 vezes eu agradeço vocês aí Que são inscritos no canal Sem vocês Sou só um maluco falando sozinho aqui pra Pro videogame Até o próximo vídeo